3 hein, vai dar, vai dar hein, vai dar, vai dar, vambora Aumenta o timer? Não, não aumenta, por isso que eu to falando que vai ser... Não, o problema não é esse, o problema é os counter né Olha, eu vou 11, tá? Eu vou tentar ficar na par de baixo aqui Eu vou tentar ficar na par de baixo aqui Apesar que era bom eu ficar dando o counter né, mãe Não, não vai precisar Não, não vai precisar, não, não vai precisar Você vai ter que ficar cuidando aí Não, não, não adianta, eu vou ter que dar counter, tem muita pouca gente Tá bom, você vai estar com o esquema aí, Weber Olha, fica um 12, um 7 e um 5 aí Eu to 11, eu falei Taca destruction aí galera Embaixo Ah, Duny Um 9, nunca, 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 não E aí Ah, eu prendi o bagulho, tá lá em cima,angelão É, e eu não tenho coisa, velho Ando eu acho que cai deu Mais um, mais um só, cadê, deu? Ah já deu Deixa essa área comigo Os caras são bons, dá até fazer carry já Nossa mano, a sorte em galanço tem muito destruction, deixa eu ver Eu teve dois resets, porque eu dei dois counters ali mano, o que ajudou muito mano, porque eu dei todas as skills de novo É, pra essas horas aí ajuda bastante